A tela ficou disponível? Tem apresentação já, novas tecnologias do sistema notarial registral. Ok, eu sei que o Andrei vai tocar em temas atuais. Conversei um pouco ontem com ele e até tinha sugerido que, para o dia de hoje, fosse convidado o Flauzelino Araújo dos Santos, que é o presidente da ONR, porque ele poderia falar para todos nós o que está sendo feito, o que se pretende fazer nas próximas etapas, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito do ONR e no âmbito também da Congedoria Nacional de Justiça, que, com força de lei, exerce o papel de agente regulador do ONR e também do sistema de registro de móveis eletrônicos. Estamos na expectativa de alguma boa novidade, Mário, inclusive no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sei que é um estudioso, entusiasta dessa matéria, e eu vi pela qualidade da sua exposição que você transita bem, se domina essas águas turvas da nova legislação, que é complexa e que, de certa forma, representa um desafio para todos nós. Eu preferi, em vez de olhar para o futuro, que é o que todo mundo faz hoje, na verdade, olha para o futuro e idealiza não só as atividades profissionais, idealiza muitas outras coisas, idealiza a sua vida como será, idealiza os grandes sistemas políticos, sociais, enfim, e muitas vezes a gente acaba tendo muitas respostas, mas não tem boas perguntas. E as boas perguntas, elas só podem ser feitas conhecendo muito bem o caminho sobre o qual transitamos. São os meios que determinam os fins. Portanto, vamos olhar com uma certa acuidade o que foi no passado, porque não há um futuro possível sem que se conheça perfeitamente ou, na medida do possível, sem que se conheça no passado. Então, eu trouxe aqui uma... Iria até falar muito sobre esse romance, o Fahrenheit, em que tem lá uma personagem que, lamentavelmente, some. Uma personagem cujo sumiço é sentido por todos os leitores do Bradbury e que ela tinha um único defeito nesta distopia que parece ser este ambiente social que nós vivemos hoje. Ela fazia muitas perguntas e não convém nesses regimes distópicos que se façam boas perguntas. É melhor se contentar com as respostas que temos. Outra provocação que eu queria fazer aqui, os meus queridos companheiros, deixa eu minimizar isto, é o seguinte, o Marshall McLuhan foi um teórico da comunicação. Ele dizia que toda forma de transporte não só carrega, mas traduz e transforma o emissor, o destinatário e a própria mensagem. E ele dirá, em uma certa altura do Understanding Media, que a forma é o conteúdo. O uso de qualquer meio ou a extensão do homem acaba por alterar os padrões de interdependência entre as pessoas. O meio é a mensagem. Esta é a frase que expressa de maneira muito clara o trabalho do Marshall McLuhan. O que eu quero dizer, trazendo este camarada aqui, é que os meios eletrônicos estão transformando profundamente as atividades notariais registrais. De resto, isso tem acontecido com toda e qualquer atividade na sociedade contemporânea. Mas especificamente no registro de imóveis, que é a especialidade na qual eu transito e sobre a qual eu gostaria de falar um pouco, o impacto das novas tecnologias está transformando profundamente o próprio registro de imóveis. E isto precisa ser muito bem visto para que não caiamos numa falácia de um modernismo um redentor, como se a tecnologia pudesse depurar todo o ambiente das relações humanas daquela patologia que pode se instalar nas relações jurídicas. A tecnologia é um instrumento, é um meio tão poderoso que pode transformar o próprio conteúdo. Olha aqui, vejam só. Vista da perspectiva das novas tecnologias aplicadas à atividade, eu fiz aqui uma pequena cronologia. De 1846 a 1865, nós tivemos a manuscrição do registro. A inscrição era narrativa, não era verbo ou adverbo, mas era uma inscrição narrativa, uma descrição muito semelhante com a que temos hoje na matrícula. Bem que se descrevia o título de hipoteca e a partir de estratos que eram feitos pelos tabeliães naquela altura. Esse modelo vigorou de 1846 a 1865, até que, pelo gênio de José Tomás Nabuco de Araújo, em 1865, depois de uma tramitação asiaga, veio a lume um novo registro, um registro estruturado, em que havia uma disposição tabular de dados, não uma forma narrativa. A maneira como o José Tomás concebeu o registro levou em consideração os meios que, então, havia à disposição para estruturar e coordenar os livros de registro e as inscrições hipotecárias. Nós fomos com esse modelo de 1865 até 1973, quando, então, há uma mudança paradigmática, eu diria que a segunda onda, ou a terceira, de transformação radical do sistema registral, em que se inaugura o fólio real, modificando a estrutura do registro, que era um fólio cronológico, e também permitiu, a partir de 1973, a mecanização, e já se insinuava ali o registro paleoeletrônico. Quer dizer, a partir de 1973, já no âmbito do IRIB, se discutia o impacto das novas tecnologias na escrituração, na própria atividade registral. E eu faço aqui um parênteses para lembrar e saudar a memória do grande Elvino Silva Filho, que foi o homem que, em 1972, no primeiro Congresso Internacional de Direito Registral, teve a ousadia de apresentar e dirigir uma comissão, apresentou ali, nessa comissão, os alicerces do que viria a ser não só o fólio real no Brasil, como também os primórdios, o paleo registro eletrônico, como eu falei ali em cima. A verdadeira ruptura no sistema virá com o georreferenciamento de imóveis rurais, com a Lei 10.267. Depois eu vou me deter um pouco nesse assunto, porque, de fato, neste momento, em 2001, com o advento da Lei 10.267, há uma ruptura, é uma tecnologia disruptiva que se insinua na prática registral, que é a descrição do imóvel, não mais pela forma narrativa, não mais pela descrição do objeto por meio de um discurso, de uma narrativa natural. Pela primeira vez se dá a descrição do objeto no registro de imóveis a partir de variáveis calculadas e definidas na trama eletrônica. O georreferenciamento representa, de fato, uma mudança de paradigma no sistema registral brasileiro, porque a descrição dos imóveis passará a ser feita por uma máquina e ela também, a descrição, dependerá de uma tradução que só a máquina poderá fazer. Então, nós estamos, desde 2001, na dependência de criar meios confiáveis de armazenamento desses dados em repositórios eletrônicos confiáveis, que só um sistema de registro eletrônico propriamente dito e concebido poderá dar conta. Depois, em 2002, nós temos os documentos eletrônicos, as firmas digitais, e, com isso, se abre. Vejam que, com o impacto dessas novas tecnologias, o registro se transforma e toda a inter-relação entre os registros e a administração pública se fará agora por meios eletrônicos. E aí se abre a porteira. Nós temos a penhora eletrônica online, nós temos a indisponibilidade de bens, nós temos agora o envio de notificações para a Constituição e mora na alienação fiduciária, uma série de atividades que já estão no limite do que são, tradicionalmente, os repositórios e instrumentos às mãos do registrador imobiliário. Eis que, de 2009 até 2010, 2011, o CNJ, em parceria com um órgão, uma instituição de tecnologia, que é a LSI-TEC, ligada à Fundação Vanzolini, da Universidade de São Paulo, da Politécnica, neste período de 2009 a 2010, nós nos reunimos num grupo multidisciplinar para conceber toda a especificação do sistema de registro de imóveis eletrônicos. Isto porque a Lei nº 11.977, de um ano atrás, havia dado o prazo de cinco anos para que todos os cartórios estivessem atuando no âmbito do que se chamou ali de registro eletrônico. Era preciso, então, conceber uma nova figura, um novo paradigma, para dar conta, de maneira adequada, eficiente, às demandas que já se apresentavam ao cartório, desde o georreferenciamento, em formato inteiramente eletrônico. Não era possível tratar esses dados que vêm embalados por plataformas eletrônicas com os instrumentos e ferramentas tecnológicas que são, em regra, e ainda são nos cartórios, uma herança de sistemas antigos, de sistemas centenários. Os livros de registro são os livros que na década de 70 se inauguraram. Então, de 2016 a 2017, então, se cria, por via legal, o Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, e o próprio S-Rei será consagrado na própria lei, dizendo que todos os cartórios, dizendo a lei, que todos os cartórios ficam vinculados a esta plataforma do S-Rei e do ONR, e também estabelece a dita lei que toda a regulação estará a cargo do agente regulador, que é a Corregidoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça. Então, de 2019 a 2021, nós vimos uma sucessão de atos normativos que estão sendo baixados pelo CNJ, que não são ainda o estabelecimento do registro de imóveis eletrônicos, mas são diretrizes, são normas de caráter geral que vão reconformando o sistema que há de vir por ação e pelo desenvolvimento dos trabalhos do ONR. Muito bem. Aqui está a primeira onda do registro de imóveis. Foram esses senhores, Honório Hermeto, Visconde de Monte Alegre, o Bispo de Anemura, que, cumprindo os ditames da lei de 1845, deram à luz de 1843, na verdade, a lei orçamentária de 1843, deram à luz em 1846 o primeiro regime hipotecário que organizou o registro em cada uma das províncias na divisão territorial e administrativa do Brasil Império desde 1822. Cada província tinha ali um tabelião especial do registro hipotecário. Eu vou passar rapidamente, mas quero mostrar para vocês aqui que o primeiro, a primeira forma encontrada para realizar o registro foi a manuscrição e por meio de um registro de caráter normativo. É muito difícil a leitura desses primeiros registros hipotecários em virtude do modelo adotado, que é um modelo descritivo. nós veremos que este modelo que vigorou por um bom tempo será alterado posteriormente pela reforma do Nabucco. Aqui tem um, não é exatamente um palimpsesto, mas os registros eram feitos de tal do espaço no livro, então se fazia a inscrição em sentido vertical. vertical. Então nós temos aí, e há muitos exemplos desses espalhados pelo Brasil. Eu trouxe aqui, eu iria aprofundar um pouco isto, mas em virtude do tempo eu vou deixar para uma outra oportunidade. Fica aqui a título de curiosidade. Bem, olha aqui, a segunda onda do registro de imóveis pelo grande, pelo excelente José Tomás Nabucco de Araújo, o pai do nosso abolicionista Nabucco de Araújo. E eu chamo isto aqui a segunda onda do registro de imóveis, a onda de transformação tecnológica. Por quê? Porque inovando o modelo de inscrição, o Nabucco criou um registro estruturado, estruturado por colunas. Aqui vocês veem as colunas do registro de inscrição hipotecária, você tem lá o número de ordem, você tem a data, você tem o nome do credor, enfim, você tem a estruturação da inscrição por uma forma tabular. A transcrição dos imóveis também seguia este mesmo sistema. Em 1891 ainda vigorava o modelo formal do registro concebido por José Tomás Nabucco de Araújo. Veja só, se nós fôssemos trasladar esses dados para um dos meios eletrônicos, isso aqui é quase uma planilha de Excel, os dados estão estruturados, eles estão perfeitamente destacados, não é uma forma narrativa. Alguém que possa ler essa tabela há de compreender rapidamente do que se trata, qual é o imóvel, qual a confrontação característica, a data da inscrição, a freguesia, enfim, o nome do adquirente, o nome do transmitente, e vai aqui uma outra curiosidade. Este ato foi praticado por Lisipo Antônio do Amaral Garcia, ou o grande Lisipo Garcia, que escreveu a obra mais importante sobre registro imobiliário do século XX. Na minha opinião, ele foi o precursor, começou lá, o livro dele foi lançado em 1922 e é uma obra até hoje excelente em todos os sentidos. Livro Protocolo, transcrição do penhor de escravos, até mesmo no penhor de escravos nós temos aí o sistema de estruturação tabular. Temos aqui a terceira onda. A terceira onda é a matrícula e com ela veio a mecanização do registro e veio também o fólio real, mas todavia houve um problema aqui, houve a recidiva da forma narrativa. Nós voltamos às origens. A verba narrativa da matrícula ela não está perfeitamente adequada ao tratamento eletrônico dos dados. Por isso eu considero que embora a criação do fólio real fosse de fato um avanço um novo paradigma por isso chamo de terceira onda ainda assim parece que nós claudicamos no sentido de não radicalizar aqui na concepção formal do livro de registro aquela ideia genial do Nabucco de estruturar as informações de forma que seria possível identificar os elementos do registro de maneira mais fácil. A mecanização do registro é isso aí que vocês estão vendo nesse quadro maravilhoso naif de um grande pintor brasileiro que foi diplomata inclusive. Nós vemos aí os livros como eles existiam nos cartórios nós vemos a nossa datilógrafa o sistema mecanográfico nós vemos ali os repositórios de papéis e livros nós vemos ela não está muito feliz aparentemente nós vemos aqui os carimbos não deixa de ser o carimbo um artefato tecnológico que deu bastante agilidade aos processos de autenticação de documentos etc. Então nós temos a máquina de escrever aqui o notário recebe no seu gabinete pessoalmente aquelas pessoas que buscam a sua atividade a sua prestação de serviço especializada hoje a gente está atuando em plataformas eletrônicas esse aqui é um quadro de um ambiente de um ecossistema de atividade notariais e registrais que as novas tecnologias estão pouco a pouco transformando radicalmente eis que surge aí no ambiente do registro imobiliário uma nova reestruturação do registro com o advento dos bancos de dados nós estávamos naquela altura fazendo o registro narrativo nós precisávamos agora fazer um processo de reversão a inauguração da matrícula foi regressiva e agora com o apoio de computadores de bancos de dados era necessário joelhar destacar deste conjunto de informações aqueles dados que são relevantes e que vão permitir que se faça um registro estruturado em que a situação jurídica da matrícula possa ser revelada precisamente sem que o usuário sem que o notário sem que o advogado sem que o juiz o profissional do direito tenha que ler muitas vezes centenas de páginas de atos já extintos ou ou cancelados seja direta ou indiretamente o processo de de reestruturação do registro a partir da estruturação por tópicos e dados chegará ao ponto de abdicar daquela ideia de indicador pessoal indicador real que é tributário de um modelo já superado totalmente o registro de imóveis é uma base de dados que se perfeitamente ou adequadamente estruturado poderá revelar exatamente aquilo que o usuário possa demandar de permeio houve a utilização da microfilmagem não vou falar muito sobre isso ela colheu vários cartórios e depois também houve um hibridismo tecnológico com microfilmagem e microfichas em sistemas que foram utilizados pelos cartórios mas os cartórios sempre conviveram naquela estrutura criada no século XIX eles estavam atomizados cada cartório era uma ilha informacional havia intercâmbios com o exterior por meio de ofício em papel ou certidão em papel havia replicação em cada ilha de informações de eficácia abrangente por exemplo a indisponibilidade de bens se houvesse uma indisponibilidade de bens ela seria encaminhada as corrigidorias dos estados que encaminharia a determinação oriunda do banco central por exemplo encaminharia a cada comarca em cada comarca seria dirigida a cada corrigidor permanente e cada corrigidor permanente encaminharia a comunicação a cada ofício imobiliário era um terrível uma terrível redundância informativa que se aproximava de um verdadeiro caos não vem ao caso dizer as razões pelas quais isso se constituiu num verdadeiro caos havia um sistema de arquivamento em meio unicamente cartácio as fichas de matrículas são o exemplo mais impressivo os livros tradicionais foram mantidos inclusive por uma interpretação equivocada do conjunto normativo do final da lei de 2015 vem ao caso discutir aqui tem um artigo que trata especificamente disso os interessados poderão ali encontrar essas razões pelas quais eu afirmo com tanta segurança que houve uma leitura equivocada daquele acervo e a escrituração passou a ser híbrida por quê? porque se fazia a prática do ato em editores de texto e o final e ao cabo isso tudo acabava numa ficha de cartolina que é a ficha de matrícula aí nós criamos lá pelos idos de 2000 e pouco o sistema Arisp em parceria com a Iribe em que se organizou um banco de dados light que era acessado pela administração pública e somente aqueles casos em que o sistema de banco de dados light revelasse a ocorrência de alguma inscrição somente nesses casos o cartório que revelasse a ocorrência dessa inscrição receberia a demanda de informações aí o que aconteceu num momento seguinte foi que os cartórios começaram a compartilhar dados com o sistema da Arisp nós tínhamos alguns bancos de dados como por exemplo o Penor Online como por exemplo o Banco de Dados Light propriamente dito nós tínhamos repositórios de imóveis regularizados uma série de arquivos que são se nós olharmos bem repositórios eletrônicos livros eletrônicos que ainda não estão bem compreendidos e muito menos regulamentados mas vamos lá os livros eletrônicos o que acontece aí acontece que a lei 11977 já aludia aos livros escriturados de forma eletrônica mas não dizia o que que poderia ser compreendido como livros escriturados de forma eletrônica a lei 11977 jogava para a regulamentação todos os aspectos procedimentais desse sistema de registro eletrônico conjugando esse dispositivo do artigo 40 com o artigo 16 da lei do processo judicial eletrônico temos que os livros cartorados e demais repositórios dos órgãos do poder judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico e os órgãos do poder judiciário regulamentarão essa lei no que couber no âmbito de suas respectivas competências então nós temos aqui um estrado legislativo uma base legal para que o poder judiciário por intermédio de seus órgãos competentes pudessem regulamentar os repositórios eletrônicos dos livros cartorais e demais repositórios dos órgãos não se esqueçam que pela emenda constitucional 45 os serviços notariais e registrais são órgãos dos serviços ligados a essa galáxia que é o poder judiciário eis aqui o artigo 5º da emenda 45 diz que até que entre vigor o estatuto da magistratura o conselho nacional de justiça mediante resolução disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do ministro corregidor e as atribuições do ministro corregidor vieram na resolução do CNJ compete ao corregidor nacional entre outras coisas pedir recomendações provimentos instruções orientações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do poder judiciário e de serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro notem aqui que o poder de regulação das atividades procedimentais dos órgãos notariais registrais dos órgãos registrais é é do poder judiciário havia ali alguma dúvida a respeito disso mas parece que já não há agora existe um fenômeno que está acontecendo hoje deixa eu me ver aqui quanto tempo eu tenho eu comecei 14 me avisa Raquel quando quando tiver aí no limite estou correndo aqui para dar tempo de falar tranquilo pode fazer o resto da sua fala com a finalização acho que a gente ainda tem mais aí um Fabrício que me ajuda aqui na moderação desse painel acho que a gente tem o que Fabrício mais uns 5 minutos ou 10 temos mais 5 minutos 5 minutos 5 minutos caramba eu comecei 14 e 30 não foi 14 e 30 acho que vai até as 15 pode ser até as 15 sim acho que se fosse ótimo eu acho que a gente devia perguntar aos nossos ouvintes aí espectadores se eu estiver aborrecido eu vou até as 15 pode continuar por favor nós temos aqui nós estamos vivendo hoje o colapso plagular plagular é uma expressão invulgar mas ela é nada mais nada menos do que os papéis que nós temos no registro a plagular era uma forma de 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 documentos em papiros e coisas do gênero os repositórios em papel eles vão colapsar então a tendência é que os repositórios do registro sejam eles inteiramente eletrônicos e ao serem inteiramente eletrônicos isso provoca uma ruptura esse processo é disruptivo porque nós passamos a ter livros que serão compartilhados livros eletrônicos compartilhados que migram dos cartórios e passam a ser mantidos em meios inteiramente eletrônicos e nós começamos a experimentar certos fenômenos de estranhamento neste ecossistema dos meios eletrônicos a questão da não localidade o princípio da territorialidade começa a se tornar instável já está aqui lá em Portugal hoje houve a supressão da territorialidade para a prática de atos notariais registrais os meios eletrônicos permitem que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo possa interagir com qualquer outra pessoa por meios eletrônicos o que acontece também com o tempo o tempo e o espaço sofrem com os influxos da nova tecnologia nós tínhamos uma fixação de tempo no século 19 que era o tempo que o cidadão levava no lombo de uma mula para ir de um cartório de notas até um registro hipotecário havia um tempo para a prática do ato havia um tempo da prenotação o tempo da prenotação diz respeito a isso exatamente inclusive no primeiro regulamento de 1846 havia uma reserva de prioridade a certidão expedida pelo registro trancava o registro por um período determinado para que as pessoas pudessem intimar e aperfeiçoar os seus negócios jurídicos a idade dos bits nos coloca diante de um novo desafio o tempo super prioritário aquelas prenotações aquelas indicações aquelas demandas que vem em meios eletrônicos é 24 por 7 por 30 nós não paramos nós não fechamos e encerramos o expediente às 18 ou 17 ou 16 horas conforme seja a regulação local nós continuamos interagindo nas plataformas eletrônicas madrugada adentro e houve uma acomodação dessa situação especialmente no que diz respeito a decretação de indisponibilidade na concorrência com pessoas que protocolam seus títulos no balcão dos cartórios o registro de alguma forma se liquefaz ele se torna líquido ele se torna dúctil nós estamos aqui experimentando transações eletrônicas em que certas barbaridades são cometidas em virtude de uma impressão equivocada de que os meios eletrônicos são por si só mais seguros do que os meios tradicionais de fato isso não é assim e nós vamos ainda observar verdadeiros colapsos neste trânsito de informações basta lembrar que os documentos que estão sendo apresentados aos cartórios são autenticados por qualquer pessoa que detenha um certificado digital ou seja parece ser que um simples cidadão munido de um certificado digital tenha adquirido poderes autenticatórios e certificadores a permitir que uma cópia de um título chegue aos cartórios de registro de imóveis e possa operar esta mutação jurídica tão importante que é a constituição da propriedade e a desconstituição da propriedade um efeito constitutivo negativo em relação àquele que perde a propriedade ou que transmite a propriedade nós temos aí o desafio da gestão de bits e bytes os repositórios inconfiáveis não há uma norma geral não há mais do que provimentos que recomendam práticas boas práticas de gestão de bits e bytes mas isso não é suficiente nós temos que avançar muito e começa a se introduzir aí o oráculo eletrônico muitas respostas que vem em desfalcadas de boas perguntas eu não vou falar sobre a responsabilidade fracionada isso é muito muito específico novos livros velhos problemas a gestão de documentos eletrônicos e a responsabilidade profissional a superação do registrador natural o vinho novo em outras velhas a tentação do big brother pela aplicação de tecnologia da blockchain a corregidoria ultra permanente a fiscalização maquínica culpa em eligendo de sistemas de gestão eletrônica isso são temas que os nossos ouvintes e participantes poderão aprofundar e chegamos ao futuro da matrícula eletrônica nós teremos um problema de partida o que parece se apresentar como uma solução uma pseudo solução é a centralização de dados se discute agora a centralização versus descentralização há quem sustente que é necessário criar órgãos centralizados espécies de entidades registradoras incumbidas de fazer o registro centralizado de gravames esta expressão estranha que não está no código civil e que no entanto povoa o vocabulário de todos aqueles que atuam e interagem com o registro imobiliário 1458 meu Deus não vai dar para falar muito mais mas eu só vou falar o seguinte e até passar um pequeno filme aqui sobre o futuro como antevisto no passado é pavoroso ou hilário mas vamos aqui falar finalmente de um grupo de estudos de tokenização imobiliária que está sendo concebido pela OAB de São Paulo em parceria com a Fundação Marcadas da Faculdade de Direito da USP e também pelo Nier Lab eu gostaria de só passar aqui uma vista de olhos nos temas que nós vamos discutir e para que vocês possam ficar atentos e assim que esse grupo exteriorizar o resultado de seus estudos a gente vai convidar as pessoas para debater com a gente o que é tokenização imobiliária nós estamos querendo discutir em função do provimento da Corredoria Geral de Justiça do Rio Grande do Sul que entrou nesse tema mais ou menos como pilatos no credo nós entendemos que há muitos problemas muitos equívocos na compreensão do que possa vir a ser a tokenização imobiliária mas antes de sair a campo numa crítica a respeito das iniciativas bem intencionadas é preciso conhecer do que pode cuidar o que temos diante de nós direito e tecnologia interdisciplinariedade nós temos que estudar hoje o direito numa perspectiva muito mais abrangente o que são as NFTs os tokens não fungíveis suas implicações legais e jurídicas a blockchain os smart contracts os tokens os aspectos técnicos a gente precisa conhecer o que estamos dizendo criptoativos aspectos jurídicos econômicos vamos depois discutir a questão da identidade digital autosoberana assinaturas digitais com o Cláudio Machado com quem vamos encontrar daqui a pouco aqui em Recife blockchain e regulação estado e mercado esta interação que neste ambiente das tecnologias disruptivas criptoativas rende uma discussão imensa direitos de propriedade e tokenização direitos reais em novos negócios jurídicos digitais repercussão nos registros públicos enfim nós temos aqui um painel muito rico do que pode vir a ser esta questão da tokenização da propriedade A TENSA A TENSA D высота A TENSA A TENSA Legenda Adriana Zanotto